Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Após Alexandre ser salvo, ele diz que vai processar Bruno Talano por ter chamado ele de Banana, o cunhado de Gustavo Lima. E aí pessoal, o que é que vocês acham? Será que realmente Bruno vai ser processado por Alexandre por ter chamado ele de Banana? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos desses. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!